Bom, aí em casa, quem está a pensar onde é que anda o Alvim, como é seu apanágio? O Fernando perdeu-se, esqueceu-se? Não, 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 o Alvim está no Tinder. É, procurá-lo, está no Tinder. Mas não está só no Tinder, o Nando, o tio Alvecas, também está aqui, mas em espírito. Ora vejam. Vá, Filomena, este teu programa está... O que eu me tenho rido e vocês... É incrível! Estamos todos a ver, todos a apoiar. Filomena! 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 O que é que queremos dizer-te? Que é uma pena, mas eu não posso estar aí por um motivo maior. Tive um jantar com os amigos. E isso fez com que eu não pudesse ir à última missão do 5 para a meia-noite. Mas, mas eu sei que a minha alma e o meu espírito está aí presente e isso é que é o mais importante. Quero agradecer este ano de 5 para a meia-noite. No fundo, eu acho que esta equipa enterra definitivamente este programa e de facto vamos ficar na história. Como num ano conseguimos enterrar em definitivo este programa. E essa história, meus amigos, essa história já ninguém nos tira. Nós fomos capazes de num aninho fazer isto. Imaginem se nos dava outro. Isso é que seria espetacular. Enfim, gostei muito de estar neste programa. Gosto muito de se equiparar à meia-noite. E espero que outros programas, que possam ter outros nomes... Seis para a meia-noite. Ou seja, há uma pequena ideia. Bom, que possam surgir. É isto que eu quero dizer. Não quero dar só... Então vocês não me homenagearam. Há uma salva de palmas. Uma grande homenagem que foi feita aqui. Podem fazer outra. Vá, vamos continuar com a comédia. Vamos continuar com a comédia. Comédia! Tem sido comédia incrível.